Fazer o isolamento do local, de maneira a evitar que pessoas venham a mexer no local e eventualmente venham a se ferir ou ferir outras pessoas. Após o isolamento, são acionados os especialistas que se deslocam ao local para averiguação da suspeição do objeto. A partir desse momento, nós verificamos a viabilidade de remoção desse artefato suspeito do local e confirmada a existência ou a veracidade do explosivo, nós fazemos a destruição do artefato no local. Nesse caso em específico, não houve possibilidade de confirmação porque esse objeto estava parcialmente enterrado. Então, por questão de segurança, optou-se pela destruição no próprio local. Já foi analisado os resíduos da pós-explosão e já foi descartada qualquer possibilidade de ser um explosivo.